E no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a fazer uma deliciosa receita de frango assado com creme de cebola. Uma receita fácil, barata e muito gostosa. Vale a pena conferir. Bora pro vídeo? Sou eu sou, meu rapaziada. Dereve 5 caras do bagulho. Sabadão, festa e o caralho. É isso mesmo, saiba o bairro. É, foda. Tem um tempão que estão me pedindo uma batalha aqui, tá ligado? Vou dar atenção pra rapaziada pedir outra. E porra, fé em Deus, não? Batalha nova, vamos ver qual é o caô aqui. Edição 25, pô. Começou agora a brincadeira. Dá atenção na batalha. Melhor do ano, Raven e Levinsky versus Jualtão e Croy. É isso. Segunda fase da BDI, Batalha da Inácio. É isso aí. Edição Alto Tune. Fé em Deus. Vamos ver como é que foi essa brincadeira aí. Vai matar ou vai morrer. Vai matar ou vai morrer. Refina na batalha. Vou fazer direito. Tem mina na batalha e o sexto do gueto Então pode avisar que hoje o clima tá perfeito Aí, então vamos chegando fazendo rima E minha intenção é abaixar a autoestima Até porque eu faço rima, isso perdeu Até porque eu sei que vida tem uma fita até que eu Eu entendi sua história aqui no Punk Punk Mas minha placa por enquanto a batalha entende o sangue Seu parceiro é meu mano, esse é o Pag Que eu tenho que responder, mas primeiro tem que mandar o ataque Já que não mata a cor, ou não tá na Ju ou não Até porque você não faz a digrovização Só que você sabe que é esculagem Seu nome é do homem tatível, só que o seu nível tá pra baixo Tá pra baixo, tô com sujo de pato, vou mandar quatro pés Vou mandar quatro pés Então é que só o nome do primeiro, tá ligado? Agora eu entendi seu nome Cê sabe que nessa filha é que eu mando me ouça Sobrenome nem nada, eu não sou menina e sou revolta Não é roca, não dá roupa, cê tá chapando Cê sabe que nessa vida, cê tá chegando, amassando, devorando, demorando Eu vou te explicar, conhece você falando, eu sou fome, você vai rimar Porra, não sou entendendo, pega a estrutura, você tá ligando tudo, eu entendo a cultura Prendeu a rimar, com ela na favela, hoje ela é tesão e você apanha pra ela Eu não entendi, eu já fiquei ainda, a criança é minha vizinha, não vai ter que ir te iluminar Eu entendi o seu prenome, se tudo bem, não pode falar Só que uma coisa lá na limite vai te ensinar É o seu prenome da joação, é hip hop no compromisso E você não sabe o que é isso É o seu prenome, é hip hop, quem volta no raio Se nem tem a fortuna, não toca no adversário Se tem alguma coisa, agora que eu faço assim Mas a renda que eu deixo, eu deixo seu punhado pra mim É uma parada que você pode falar Para de ser mentirosa e explana nosso placar Caralho, não vou te dizer na estrutura Você nunca ganhou adivinado, agora não é puta Viva DJ Vai 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 ser mais ou menos Isso aqui enganou o outro, né? Então pro Eric, que diz isso Oito barulhos pra as irmãs, Lincroi e João São Gol Na resposta, muito barulho para Deviski e Raver Vai Também iguais Segurem a votação Por cinco gols Deviski e Raver Leva o poder Segue Segue Vai ficar no gril Vai ficar no gril Vai ficar no gril E não me tira O artista que se é fuda Vai com frio Vai ficar no gril Vai ficar no gril E aí Oh, 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 oh Cê tá ligado Cê tá ligado Mando a rima Até porque esse é meu serviço Tira um sorriso Levanta a autoestima E o compromisso Pode vai Que você explicar Que agora é que esse é meu serviço De falar de sobrenome Que é criança Na favela do pai Não tem isso Cê tá ligado Se eu tiver que encaixado Se sentir em bike Até porque Você se acha bom Mas nunca representando uma Nike Até porque Vou falar pra você Pra mim Você se cura Não sabe essa outra Se não ela se sente insegura Realmente Na verdade Sabe eu chego Até porque Sabe maluque Eu sou sujeito homem Você fala de favela E eu sou sujeito homem Criança já morreu nela Antes de ser meu nome E diz eu sei Por isso agora a mãozinha eu cheguei Na negada eu divulgo eu matei A tua ponte eu já se esforcei É porque é seu serviço Não tá roando nada Nem tu dá Sua templada Eu te demito Que é piada Ah! Pode arrasar aqui é piada Só que agora é sendo arrumadada Vem comigo O que você aprendeu O que é o fonte quebrado Você coloca o nome Tudo bem meu mano E você percebeu Era o nome Que até você morreu antes Só que depois Essa me esquece no meu Essa é minha fita meu mano O patinho que eu dou pra você Toda fita que você me ataca É o mesmo par Aí é o tempo clichê Então mas mas agora eu te inspiro Aqui nessa função Celebrei e agradecer a gente A gente que influenciou a sua geração Eu me entendi na 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 geração O gerador que quer que hoje Você chega e não vão vão Vai Pode explicar outra coisa Vamos não lembrar Então já faz parte Se você não lembra quando Você perdeu pra mim Salve na área da arte Então você fica Foda-se ideia Essa me compara que você é molente Se você quer que eu repreço Sua memória Salve a arte da área da mente Olha só que casa ela Eu deixo ela ganhar Só pra dar espaço pra ela Se toca, se é pé, faz a toca Tá ligado? Não se toca Minha rima, gente branca Se é isso Dá uma lé 2 Me caixa no bicho antes de rimar Só que agora meu mano Você sabe que eu tô chegando Só pra te ensinar É O flow de quebrada Só fica aqui Vai te imando Porque agora eu tô rimando Vejo que é flow te quebrando É Flow de quebrada Tudo bem, meu mano Você sabe que a clara fica feio Se é flow de quebrada Eu vou ensinando O limite te quebrou no meio Essa aqui é a vida Tudo bem, meu mano Então deixa a penha Cê ganhou dela Salve venenosa Salve aldeia Aí eu posso quei tomou uma resenha Aaaaaaaaaaaaaa Terceiro 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 Mesmo ideia do primeiro Eu achei o round mais ou menos Tá ligado? Bom, mas mais ou menos Poderia ser bem melhor Tanto faz também quem ganhar. Acho que a Ju e o Altão e o Manu ganharam pelo mesmo motivo da Ravena e da Levi ter ganhado primeiro. Terminaram o round. Terminaram o round. Terminaram o round. A bola tá bem aqui no Bradinho. Nessa batida você fala muito, então vem de socorro. Atençoado, só falou. Bata esse cara no tag, porque eu não pego e eu não morro. E essa é que a pista então pode pá. Sabe que agora é guia tem caô. Nem diz que agora meu mano vai matar porque a Ju e o Altão a guia carregou. Arregou, na verdade. É que eu não tô emocionada. É uma coisa desenhada. Você vem e não é rimando nada. Por isso agora meu mano, tu sabe que eu sei que você é isso. Todo eu é arregou. Deixa eu me matar. Só vai voltar. Não, você não for. Arregou, me encerrou o corpo. Tudo bem que eu to vejo pra depois. Tudo bem que você tá rimando. Eu sou assim a Patrô e vocês dois. É que eu quero falar. Se não pode pá. Não tem a bela. Se a receita da minha mão na favela é melhor você sair e você chama ela. Por isso me respeito. Ela não tem consulta. Você não ir morado e despedeceu sua trupa. Por isso agora mano, chega e faça bonito. Se não fosse a rapena, não lançava nenhum grito. Ah, essa é a minha mão na favela é a cena. A rapena me tá grito porque ela rima então você não se respeita. Essa que é a pista, meu mano. Pode pá, pode pá, pode pá. Pode pá, pode pá, pode pá. Pode pá, você fala isso e é uma puta de competição. Porque você sabe que agora mano, você tá rimando com o irmão. Você falou que ela só tá rimando assim. Ah, ah, queria atravessar. Agora eu mando de poder. Sem ela que tem mais rima e respeito que você. ai, ela dá de ser procurado a batera machada. Por isso que ela tá perdida com a incomisada. Ela tem esse convívio também. Não e agora aqui não é tarde e filha. Sabe porque ela é sua testena. Porque ela é sua comparação de mim. Ai, o cara fica correndo deixar de parar. E eu não terá um espírito por nem agora eu posso poder me respeitar. O que é isso? É isso? Playstation 3 Sai, sai, cara Vai que tá de fudê batalhão Não sei o que é isso Vocês não correm de mina Nós não correm de greto Me identifico com ela Nós dois um correm de preto Eu sou sagrado E além de ser preto Eu sou camina do meu lado Ah, 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 ah Agora você quer, eu nunca grito assim Sabe quem você é bagabundo? O Corre de Preto mais faz a cultura, então o Corre é de todo mundo! Ei, ah, eu tô com a mina do meu lado Eu vou ser sagaz, eu sou uma mina com uma mina do lado Me diz, quem aqui apanha mais? Não, 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 não! Pode pá, apanha, cê mandou mal Se acha que Preto não apanha, cê não assiste jornal Eu chego dizendo Se ocorre a sua luta Eu respeito e tô fazendo E aí, quem levou? Do meu ponto de vista O Croy tava melhor A hora que a Lewinsky Viu que o Mike tava de cuchara E falou, quer saber, vamos pra capela E largou o Mike A Lewinsky ficou melhor no round Tá ligado? Aí agora eu não sei quem eu vou Talvez a Lewinsky porque Recuperou no final Mas quando ela roubou o round Só um pedacinho de tempo Que teve uma rica sem Mike Já foi melhorado que os três rounds com o Mike Te fala Meu ponto de vista, ó Que fizeram comigo Você chega pro Croy Naquela vibe, certo? Muito barulho Pra quem curtiu a rima de Lewinsky Demorou Diferentemente Muito barulho Para as rima de Lewinsky Demora no canal Demora no suco 3, 2, 1 Pro Croy levou O que? A Lewinsky Para a gente parar de rimar com o Mike O mano tava melhor do que ela Quando ela começou a rimar sem Mike Aí eu achei ela melhor Mas mesmo assim foi um pouco só melhor Tá ligado? Porque o mano só errou Só a última dele que não foi tão boa Porque o resto do bagulho ficou maneiro Que porra O bagulho ficou logo sério Tá manuco parceiro Batalha boa Gostei Tá ligado? Gostei do final O final salvou a batalha A batalha tava bem mais ou menos Tá ligado? A Ravenão tava rimando tão bem Tava rimando bem Tá ligado? A Lewinsky tava rimando mais ou menos O Croy tava rimando mais ou menos A Joaltão tava rimando mais ou menos Tá ligado? Então Tava bem mediana a batalha O bagulho ficou doido no finalzinho Tá porra? Finalzinho ficou doido esse bagulho O máximo é respeito Gostei Rapaziada Vejam a batalha Vejo o que vocês acharam Tamo junto e misturado Feliz nas crianças E curtir a batalha Se inscreve no canal É da batalha da Inácio Dá uma moral pro mano lá Tá ligado? E é isso aí Se tiver alguma batalha brava Aí no canal Vocês mandam a panela Que o nosso guarda é aquela atenção Tamo junto e misturado Feliz nas crianças E a norma é troca E aí